Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo, né, hoje é segunda-feira. E, manos, é a última semana do ano, né, então vamos começar a semana já naquele pique, né. E para começar o vídeo eu quero falar sobre aí a nova pump aqui do capítulo 3. Bom, todo mundo sabe, né, no capítulo 3 toda a lute pull mudou, né, mudou o rifle, mudou as espingardas, mudou tudo. E uma coisa, né, que muita gente percebeu é que essa shotgun aqui, né, que foi lançada no capítulo 3, que não é automática, eu esqueci o nome dela, sempre esqueço, ela é bem parecida com a pump, né. Muita gente já está chamando ela aí de nova pump, né, e tudo mais. Só que é o seguinte, uma coisa que muitos não devem saber é a respeito, né, dos detalhes da arma, as estatísticas delas, se realmente ela é parecida com a pump. Então vou mostrar agora para vocês uma comparação aí das duas shotguns, né, a pump e essa aí, da variante lendária. Olhem só, a pump causava 116 de dano, essa nova shotgun lendária 105.6, é bem menos. Fire rate, pump 0.7, essa 0.65, um pouco menos também. Tempo de recarga, pump 3.7 e essa aqui, né, 4.5, né, mais tempo de recarga, pior é. Tamanho do pente 5, né, idêntico, e o multiplicador, né, de headshot 1.75 vezes a pump e essa aí 1.65 vezes. E o máximo naquela causa de dano headshot é 174, já a pump era 213, ela podia eliminar, né, se você acertava em cheião aí no oponente na cabeça. Então, manos, essa nova shotgun, ela é parecida sim com a pump, mas não é tão forte com a pump. A pump era bem melhor até de certa forma, tá? Claro que, né, em comparação com a espingarda automática, né, essa aí é muito mais parecida com a pump, né, e tudo mais. Só que mesmo assim, eu achei importante, né, mostrar para vocês, né, a galera que estava falando que a nova pump é basicamente igual, não é tão igual assim, né. Como deu para ver as estatísticas, né, mostram que a pump era bem superior, enfim, né, achei uma parada importante para mostrar para vocês. Não que a galera, né, esteja reclamando dessa espingarda, mas enfim, né, só mostrando que de fato a pump era melhor, tá? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é uma tática que você pode utilizar na sua partida, modo duplas e modo esquadrão, para você ganhar vida enquanto você está nocauteado. Eu não sei se esse é um erro por parte da Epic, né, talvez seja, mas para quem não sabe, você pode, né, comprar cura das máquinas de vendas de cura se você está nocauteado, assim você demora muito mais para morrer ali, tá ligado? Enfim, olhem só esse vídeo. Como deu para ver, ele ficou comprando ali a cura e ficou, né, recebendo vida, mesmo nocauteado. Isso pode ser uma tática muito boa, tá ligado? Se você não é eliminado, tipo, se você só é nocauteado, seja modo duplo, modo esquadrão, e você estiver perto, né, de uma máquina de vendas de cura, você pode, né, ali comprar a cura, né, mesmo nocauteado, que sua vida vai ficar regenerando, tá ligado? Claro que tem um limite ali, né, para você comprar, então uma hora pode acabar, mas você ainda tem um bom tempo aí de vantagem. Então, se seu amigo, por exemplo, está lá, né, lutando com alguém, né, o seu esquadrão está lá lutando, eles podem, né, terminar a luta, né, e depois eles chegam perto de você e te ressuscitam, né, assim você ficar lá comprando ganha bastante tempo, né, realmente uma tática boa, como eu falei, eu não sei se é um erro por parte da Epic Games, talvez seja, né, então aproveita, né, já que está disponível aí no momento. E, rapaziada, outra parada que eu também quero discutir hoje é a respeito, então, né, de um post publicado lá no Reddit que mostra para a gente, mano, a questão dos lobbies interativos, que é uma discussão, né, que a galera entrou ali nesse post, pelo que eu notei nos comentários, que seria muito bom a Epic Games colocar de volta, né, os lobbies interativos de paz de batalha, né, os menus e tudo mais, que foi lançado na temporada 2 do capítulo 2, né, temporada dos agentes, e ficou somente até a quarta temporada do capítulo 2, ficou na temporada 2, 3 e 4 só isso aí, tá ligado? E na temporada 2 era muito legal, né, tinha aqueles curtas, né, cada skin tinha uma sala, claro, né, que não precisa ser assim toda temporada, porque aquela tinha o tema dos agentes, né, então combinava, mas a temporada 3 e 4, por exemplo, só tinha o lobby interativo e já era bem legal, na minha opinião. Não sei porque a Epic Games acabou removendo isso, talvez por conta de um problema interno, tava dando muito problema pra eles, não sei, porque pra mim não faz sentido, já que todo mundo gostava disso aí, tá ligado? Então tá aí, né, eu quero saber a opinião de vocês também a respeito desses lobbies, né, interativos aí de paz de batalha, no menu, se vocês gostariam que eles voltassem, eu acho que seria bem legal pro jogo, né, deixa a galera mais interagindo ali, né, com as skins, eu acho isso bem mais legal, na minha opinião, mas enfim, né, vamos ver se algum dia a Epic acaba voltando, né, com isso aí. E galera, no vídeo de ontem eu mostrei pra vocês, né, todo o evento aí vazado, né, do final do ano, né, que vai ser a mesma coisa que os últimos anos, né, vai ter a contagem no mapa, né, e tudo mais lá no céu, aí, né, vai estourar alguns fogos e vai aparecer 2022, né, nada demais. Só que uma coisa que pode acontecer no dia da virada é a Epic Games liberar itens gratuitos na loja, esse pacote aí, mano, porque olhem só, na última atualização, esse pacote foi vazado, e ele tem, né, itens com temática de fim de ano, a gente pode ver umas a Delta, um gesto e também uma mochila, tá, ali 2022 é uma mochila. E galera, na minha opinião, eu não sei se a Epic vai vender isso na loja, tipo, principalmente a mochila não faz muito sentido, tá ligado, você ter uma mochila de 2022, né, você comprar essa mochila, porque se chegar, né, 2023, por exemplo, não vai fazer sentido você utilizar, tá ligado. Então, o que a galera tá comentando é que pode ser um pacote gratuito, né, que a Epic vai liberar, né, bem ali no final do ano, dia 30, 31, quem sabe, né, e pra galera poder pegar na conta. Já que a Epic Games tá liberando muitos itens gratuitos ultimamente, eu não duvido que isso pode acontecer, claro que não é confirmado, tá, esse pacote foi apenas vazado, ele pode ser vendido, sim, na loja, mas, né, o palpite aí de muita gente é que pode ser gratuito também, né, vamos ver o que a Epic Games vai fazer, né, mas, enfim, né, fica ligado, então, na loja, no final do ano, esse pacote vai aparecer, né, tô torcendo que seja um pacote gratuito aí pra todo mundo. E pra fechar, eu quero mostrar o vazamento, então, de um item que, pelo jeito, vai ser lançado daqui algumas semanas, né, nas próximas semanas, porque o vazamento dele já aconteceu, então, ele já tá, né, completamente nos arquivos, que se chama Barril de Escudo, e, na minha opinião, me parece ser um item muito bom, né, bem interessante mesmo. Olhem só. Como deu pra ver, um item muito bom, né, acho que vai curar tanto você, como também seus aliados aí do Esquadrão, né, vai dar escudo aí pra todo mundo, e eu não sei se vocês notaram, né, mas o item dura aproximadamente 30 segundos, pelo que deu pra notar, e, aparentemente, a média de cura, né, por segundo, é 5 de escudo por segundo, porque o cara do vídeo, ele tava, né, sem escudo nenhum, e, aproximadamente, ali, 20 segundos, ele ficou com o escudo cheio, tá, ou seja, 20 segundos vai ser suficiente, né, pra você ficar perto, ali, desse item, desse Barril de Escudo, e seu escudo vai ficar completamente cheio. Então, manos, na minha opinião, me parece ser um item muito bom, né, não sabemos qual raridade, né, se vai ser muito difícil encontrar, e deu pra notar que ele tem uma semelhança, né, com os itens de cura lançados aqui no capítulo 3, a Névoa de Cura, no Revitalisulco, que ele te cura, né, conforme o tempo vai passando, né, porque games, pelo jeito, né, investindo nesse tipo de item, e agora, né, vai ter um item de escudo, assim, né, sendo lançado, me parece ser muito bom, né, vamos ver quando que vai ser lançado, pelo jeito, já é nas próximas semanas, tá? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, né, da possibilidade de, deve-se lançar um pacote gratuito aí no evento, né, final do ano, como mostrei, né, umas Adelton, um Gesto, uma Mochila, não sei se vai ser gratuito, tá, mas, enfim, eu espero que sim mesmo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, não custa nada, e, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!